O que fazer em um dia em Kusadasi, aqui na Turquia? Vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo. Fala, galera! Como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do César por aí. E no vídeo de hoje, gente, estou num lugar muito inusitado, que é Kusadasi, aqui na Turquia. A gente veio com o cruzeiro que a gente está, então provavelmente o vídeo do cruzeiro vai estar bem aqui. Mas esse é um dia que a gente teve para conhecer a cidade de Kusadasi. E a gente vai acabar indo em Éfasus, que é um sítio arqueológico que tem, enfim, reconhecido pela Unesco. É muito, muito antigo mesmo. A gente está com um tour guiado. Vou deixar mais informações da agência aqui para vocês também. Mas já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E me acompanha lá no Instagram para ver as fotos que a gente vai tirar nesse lugar hoje. E aí, gente, esse tour que a gente vai fazer custa 25 euros em cash. Então traga um dinheiro e custa 29 no cartão. Então é uma boa diferença se você pagar no cartão, mesmo débito. E aí você paga por atração, né, de acordo com o ponto que você quer ir. Então a gente vai... Éfasus, a gente vai pagar mais 16 euros. Tem a Casa da Virgem Maria também que você paga mais 16 euros. Essa a gente preferiu não fazer porque é muito rapidinha, muito pequena. Mas enfim, foi onde a Maria, a Mãe de Jesus, morou um tempo. A gente passa meio que perto ali, na frente. Olha, gente, essa é a primeira parada aqui. Eles fizeram o sentido inverso porque éfasus agora está bem mais cheio. Então eles vão na Casa da Virgem Maria I. E aí aceita cartão, ó. Deve ter crédito. Então quem quiser, é 16 euros. E esse daqui a gente não vai, por motivos que estamos um pouco pobres. E ela é muito pequenininha, tipo, realmente entrar, a pessoa acende uma vela e sai. É 15 minutos. A gente vai aguardar pra Éfasus. Ó, pessoal, a nossa van deixou a gente aqui, que é onde tem algumas lojinhas. Dá pra comprar água antes de entrar, porque depois de entrar no sítio arqueológico, na cidade de Éfasus, né, não tem nada pra... não tem como comprar lá dentro. Então, ó, é um patrimônio da Unesco, listado em 2015. E eu tô ansioso pra ver o que tem aí dentro. O ingresso aqui é 16 euros e dá pra comprar aqui, ó, no cartão também ou no dinheiro. Aqui na Turquia tem esse Museum Pass, que você paga e tem direito a mais de 45, ó. Tem um que é 45 museus e outro é 300 museus. Tem muita coisa na Turquia. Aqui dá pra comprar o ticket e custa 200 liras, ó. Dá pra ver aqui se você comprar na hora, com cartão ou dinheiro, 200 liras. Que dá o equivalente a mais ou menos 11, 12 euros hoje, né? Agosto de 2022. Olha só, a primeira impressão aqui de Éfasus já chegando. E, gente, a nossa guia falou que chama Cusadasi, tá? A cidade que a gente tava, não Cusadasi. A gente, então, descobrimos que, graças à guia, é muito bom tua guia, que era um Roman Bath, né? Então, na entrada da cidade de Éfasus, tinha um Roman Bath, que era porque tinha muita doença na época. Então, o pessoal tinha que se limpar, tomar banho, pra entrar na cidade. Aí, eles permitiam entrar. E a cidade de Éfasus começou, na verdade, em um outro lugar, que é depois da montanha, em, mais ou menos, século VI antes de Cristo, gente. É muito antigo. E aqui foi reconstruído, reconstruído, porque eles acharam que era um lugar melhor. Então, aproximadamente, ali, 700 depois de Cristo. Então, teve muito nesse processo aí de mudar, mudança de lugar, teve muitos anos. Fora as várias invasões que já tiveram. Tanto Romanas, Gregas, Império Otomano já passou por aqui. Já tiveram vários impérios e povos por aqui. Como vocês perceberam, eu já pus o bonézinho, porque sério, tá torrando o couro. Verão europeu é uma loucura de tão quente. Pessoal, gente, essa aqui é a Ágora, como chamava. Cabia 1.500 pessoas. Funcionava meio que como um teatro, mas, ao menos, uma corte, velho. Ela chamou de um lugar onde eram decididas as coisas da cidade. E aí, gente, esse daqui, praticamente, toda a cidade é feita de Marmory. Escorrega muito, assim, se você pisa nas pedras. Ó, escorregou, velho. Essas daqui, ó, estão muito lisas. Escorrega real. Nossa, aqui eu tava contando, gente, que isso daqui era uma fonte de água. E a água vinha por aquedutos, né? Por ali, ó, próximo da montanha até. E vinham pra toda a cidade por canos de argila. E moravam aqui 250 mil pessoas. Muita gente. E o mais bizarro é que ainda estão escavando a cidade. Só 10% da cidade toda foi descoberta, por enquanto. Eles estão com trabalho contínuo, nunca acabam. E vão descobrindo coisa todo mês, todo dia, né? A gente, nesses lugares históricos, é muito importante ter um guia pra explicar tudo. Porque a gente aqui sozinho estaria perdido. Ontem a gente foi na Acrópole, lá em Atenas. Tem vídeo aqui no canal também. E a gente, justamente, diz sobre como um guia fez falta. Que a gente tava vendo tudo muito lindo, muito incrível. E só o que a gente lia mesmo, a gente entendia. Ou, né, aprendia sobre a história. Agora, tendo alguém contando pra você, é muito melhor. Vou deixar pra vocês um link aqui na descrição com um tour guiado. Se vocês vierem pra cá, acho que facilita muito. Tá facilitando muito a nossa vida hoje. Inclusive, essas informações que eu tô passando pra vocês, é a guia que tá dando. Então, eu não saberia nem metade. Se você tá gostando desse vídeo, aproveita e já deixa o like aqui embaixo. Não esquece. E se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Aqui tem uma reprodução. Na verdade, as colunas são réplicas. Então, assim, elas estão no museu, pra não tomar sol ou chuva, enfim. E o arco é o original. Então, aqui tem duas deusas pra eles. Essa daqui, ela falou o nome. Eu realmente não gravei. Não é conhecida por nós, assim. E aquela ali é a Medusa. A Medusa a gente conhece, né? A mitologia grega. Gente, essa daqui é a Biblioteca de Celsus, né? Celsus Library. E é uma das três maiores livrarias antigas, né? Ancient Libraries, que eles chamam, do mundo. Então, assim, a primeira fica no Egito. E as outras duas, a segunda e a terceira, ficam na Turquia. Essa daqui é a terceira. E aí, olhando de fora, ela tem dois andares. Mas de dentro, ela tem três. E é onde o Celsus, o imperador, né? Da época, foi enterrado, né? O sarcófago dele era aqui dentro. Não dá pra ver o sarcófago, porque ele tá embaixo da terra ainda. Gente, a grandiosidade disso. É muito incrível mesmo, sério. Muito, muito, muito massa. Gente, olha isso. Esse é o Coliseu aqui de Éfesus. Olha o tamanho disso. Como a cidade tinha 250 mil habitantes, eles precisavam de um lugar pra 25 mil pessoas. E é exatamente o que esse coliseu é. Funcionava como um teatro. Tinha os gladiadores, tinha os animais. Tinha tudo que... Igual Roma. Gente, olha isso. A imensidão desse colisão. Gente, uma coisa que eu não comentei ainda com vocês é que muito da cidade foi destruída por causa de terremoto. Então, é por isso que tá tudo soterrado, né? Quase tudo. Gente, aqui no final, como quase toda atração do mundo, tem a lojinha. Você pode levar a sua estátua, seus bijus. Olha quem tá aqui. Pode levar lembrancinhas, souvenirs. Tem umas coisas legais. A medusa, que a gente viu. Afrodite. Tem Artemis. Aí, aqui na saída, mais lojinhas. Comprar seu souvenir, seu vestuário. Decidi pegar um sorvetinho turco aqui. Peguei de vanila. E custa 20 liras, que é... Olha lá, eles sempre fazem isso. Quantos deus você vai gastar, mano? A gaya é boa nesse brinco. De vanila e a gaya pediu de melão. Gostei mais do de melão. Muito bom. E eu amo vanila. Adorei. Viemos parar num desfile, gente. Dado um museu de couro. Eles apresentam as roupas assim. Me pegaram pra desfilar ali. Como vocês puderam ver, eu não esperava. Mas, enfim, ficou bem aleatório o rolê. Ainda mais quando eles me chamaram. Aparentemente, eles vendem pra essas grandes marcas. Tipo, Burberry, Chanel, Prada. Mas, sim. Eu não tenho certeza ainda se é original, sabe? O que eu entendi é que eles fazem o couro aqui. E aí, eles vendem pra essas marcas. Por exemplo, essa aqui vai pra Burberry, provavelmente. A qualidade é realmente muito boa. E ele falou que aqui, ó, por exemplo, o preço, 1.200 dólares. Aqui tira 60%, porque é como um outlet aqui, né? Não tem a parte de etiqueta da marca ainda, né? Não teve o transporte, todos os outros custos. E ele tava explicando sobre o couro, né? Que não amassa, não queima, não rasga. Só se você cortar mesmo. Mas não ponha minha mão no fogo. Nem vou dizer pra vocês que é super verdadeiro. Não vou dizer que é falso nem verdadeiro. Vocês, se vierem, tirem as conclusões. E, ó, gente, essa daqui é a loja. Chama Kersilar. E eu acho que eles não colocariam todas essas marcas aqui assim se eles não realmente trabalhassem pra elas. Mas... Aquela coisa. Olha só as levitão aqui. Gente, parece muito verdadeira. Sério, se não for... Muito bem feita a réplica. E aqui na parte das bolsas tem esse recadinho aqui, ó. High Quality Imitation. Então, realmente é uma qualidade incrível de réplica. Mas é réplica. E é couro, couro mesmo. Então, assim, só não é dessas marcas. Gente, aqui tem aquela bolsinha que alguém da sua família tem. Provavelmente sua avó, sua tia, ou sua tia, avó, ou sua mãe. Alguém tem. Custa um euro. E aqui tem essa lembrancinha aqui, né? Dois por um. E acabando o nosso tour, resolvemos dar uma voltinha aqui por Cuxadasse. Enquanto a gente ainda tem tempo pra voltar pro cruzeiro, a gente quer pegar uma prainha. Vamos ver se a gente consegue ir naquela ali que tem do lado um castelo, apenas. E olha só como é aqui a orla. O castelo ali. E o nosso navio tá parado bem ali, ó. Atrás do Vision of the Seas, que é o da Royal Caribbean, né? Tem o nosso. Da P&O Cruises. A água aqui é bem clarinha. Bonita aqui a orla. Essa é a praia, gente, ó. Com o castelo ali de fundo. A água é bem clarinha, mas é aquelas praias de pedra mesmo, sabe? Bem Europa. E Linus me salvando aqui pra entrar na praia de pedra, porque entrar descalço é ruim. Vou deixar pra vocês um link dessa sandália com desconto, se vocês quiserem, que ela é ótima. Usem toda a viagem. Pra visitar o castelo também dá. Essa galera toda, por exemplo, tá indo pra lá. E é uma coisa a mais pra se fazer aqui em Cuxa Dasi. E vou ficar devendo pra vocês a opção de restaurantes aqui em Cuxa Dasi, porque a gente tem que ir correndo de volta lá pro barco. E a gente tem comida lá, né, gratuita, porque já tá incluso. Então a gente vai aproveitar pra comer direto lá. Mas o que não falta são opções de restaurantes aqui. E não é caro, tá, gente? É mais barato que o resto da Europa pra comer, principalmente. Mas se você gostou desse vídeo, no geral, deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E me segue lá no Instagram pra ver as fotos que eu fiz nesse lugar incrível que é Cuxa Dasi. A gente se vê por aí, até o próximo vídeo. Tchau!